Fala galera, aqui quem? Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada no vídeo de hoje, vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale E pra começar, é óbvio né, quero falar do Fortbyte liberado hoje É o de número 41 e diz o seguinte Acessado ao usar o emoticon cabeça de tomate dentro do restaurante Durr Burger Esse emoticon você libera na categoria 3 do passe de batalha Ou seja, acho que todo mundo deve ter já desbloqueado esse emoticon, correto? Então você tem que ir para ele e vai lá naquele restaurante no centro de Torres Neu né Super grande, que é do Durr Burger, que tem lá o hamburgão lá em cima, tá ligado? Super fácil de achar, você entra lá no primeiro andar, lá embaixo nele É só você ir reto lá na cozinha que você encontra o Fortbyte facilmente É só você usar esse emoticon na frente do Fortbyte que você libera ele e pega de boinhas, beleza? E bom, hoje também liberou outros dois desafios do centro da cidade Olhem só, um desafio é para você encontrar o Jonesy nos esgotos E completando esse desafio você ganha um spray na de uma lhama bem daorinha E para fazer esse desafio é super simples É só você fazer exatamente o caminho que eu estou fazendo nesse vídeo, tá? Quando você começa a partida, você vai seguindo na rua E numa hora lá perto de uma curva você encontra no esgoto reto de você É só você seguir reto que você encontra no esgoto E lá no final dele, quando você está subindo já para a rua O Jonesy está bem na sua frente, só passando perto dele Você completa o desafio, correto? E outro desafio é para você procurar as letras O-N-F-I-R-E Completando a palavra On Fire, né? Assim você ganha outro estilo para o skate que é uma mochila Para pegar todas essas letras é super de boa É só você fazer exatamente o mesmo caminho que eu estou fazendo no vídeo Que você faz super de boinhas, tá? Olhem só, quando começa a partida, você já se mantém do lado esquerdo Porque você tem que entrar na primeira curva esquerda Pegar a letra O logo na frente de uma cerca é super fácil A letra N, é só você seguir a rua de boas Só que você se mantém do lado direito Porque você terá que entrar debaixo da rua Ali onde estou mostrando no vídeo Logo depois que você desce as escadas Você encontra a letra N facilmente E a próxima letra, você tem que voltar na rua de onde você desceu as escadas, tá? Então você usa suas granadas de impulso para subir as escadas novamente Que você encontra a letra F Logo ao lado dos caminhões de comida do hamburgão do tomatão, tá? E a letra I, é só você seguir a rua novamente Ela está numa curva bem do lado de um caminhão Super fácil de achar também Exatamente onde eu estou mostrando aí no vídeo A letra R É lá no final da rua, do lado daquele buraco que tem na pista Do lado do caminhão, tá? É só você pegar a letra R e a letra E que é a última Você tem que subir aquela rua, aquela parede malucona, tá ligado? Que você fica ali no meio dela Quando você sobe essa parede, você já vai encontrar a letra E do lado direito, tá? Do lado de um carrinho vermelho Se você passou dela, é só você voltar usando a granada de impulso Que você pega tranquilamente, beleza? Então fazendo esse caminho que eu mostrei no vídeo Você consegue fazer esse desafio super, super de boinhas E bom, rapaziada Outra novidade é sobre o modo arena Todo mundo já sabe que é um bom tempo Eles colocaram no jogo o modo arena Na playlist solo e duplas Que são os modos jogados no competitivo do jogo Principalmente na Copa do Mundo Ou seja, eles colocaram isso aí no jogo Pra galera jogar, treinar competitivamente no game Melhorar conforme o rank que você vai subindo Como se fosse o modo ranqueado no Fortnite Só que não tem no modo esquadrão, tá ligado? E há um bom tempo, muita gente pede que eles coloquem o modo arena Na playlist esquadrão também Só que é o seguinte Pode ser que isso vai acontecer muito em breve Olhem só O Leaker Max Colocou no seu Twitter Que já se encontra nos arquivos do jogo A playlist esquadrão no modo arena Ele até colocou um print desse modo já no seu jogo É claro que ele é um Leaker Então ele teve acesso a isso no seu jogo Mas por enquanto nada foi confirmado Pela Epic Games, tá? Então se tiver outra novidade, é claro, eu vou trazer aqui no canal para vocês Mas tudo indica que no futuro, né? Teremos o modo arena na playlist esquadrão, mano E eu acho que isso vai ser muito interessante Na minha opinião, eles só não colocaram isso no jogo ainda Por conta da Copa do Mundo A Copa do Mundo só tem modo solo e dupla Então a galera treina bastante no modo arena Pra ficar bom, né? Na Copa do Mundo, obviamente E até o momento, se eu não estou enganado Não teve campeonatos no modo esquadrão no jogo, tá ligado? Então quem sabe depois da Copa do Mundo Eles coloquem o modo arena na playlist esquadrão E também cheguem campeonatos, né? Do jogo oficiais da Epic Do modo esquadrão também Eu acho que isso seria muito interessante É claro, né? Que é muito diferente do modo solo e dupla Mas talvez seja uma parada bem legal de assistir também Mas enfim, eu quero saber as opiniões de vocês Se você gostaria de ver no modo arena na playlist esquadrão no jogo também Eu acho que seria bem bacana Já que eu sei que muita gente não joga modo solo e dupla com frequência, tá ligado? Tem galera que só gosta de jogar com seus amigos e tal No modo esquadrão E já que não temos modo arena esquadrão A galera é obrigada a jogar no esquadrão padrão, tá ligado? Então eu acho que seria bem interessantinho Eles colocarem o modo arena nessa playlist de jogo também Mas outra coisa que eu não falei É que na verdade, dentro dos arquivos Também tem o modo trios no arena Ou seja, mano É possível que o modo esquadrão e o trios Seguem junto no formato arena, né? Em breve no jogo Tipo assim, a gente nem tem o modo trios permanente, né? Nas playlists padrões Mas nem só chegar o modo arena do trios Ia ser muito louco Mas, já que está nos arquivos do jogo É porque games tem ideia, né? Colocar esse futuro modo arena no Fortnite Então quem sabe, antes disso Eles também coloquem o modo trios normal Aí permanente no jogo Eu, pra ser bem sincero Apoio bastante a ideia de colocar o modo trios permanente Mas é claro Eu quero saber aí as opiniões de vocês E outra novidade, rapaziada É de um possível monstro debaixo do pico polar Exatamente Eu falei em um vídeo recente Que depois da última atualização O pico polar, né? O iceberg gigante E está muito mais quebrado Muito mais rachado É prestes a desmoronar Vou dizer assim Só que embaixo dele Está muito mais aberto Dá pra ver que alguma coisa vai abrir Debaixo desse iceberg gigante E algumas coisas dentro dos arquivos indicam Que ali debaixo do castelo No caso do pico polar Tem um monstro gigante Porque eles encontraram Olhem só Essas imagens aqui Que dá pra ver que parece ser um monstro Alguma coisa assim, tá ligado? E além disso Tem alguns arquivos de texto também Indicando que tem um monstro Debaixo desse local No mapa Então quem sabe O castelo do Rei de Gelo Tem mais mistérios Do que a gente pensava, né? E outra coisa interessante É que naquela imagem dos Fortbytes Todo mundo sabe que os Fortbytes Foram lançados nessa temporada E cada Fortbyte que a gente coleta Forma uma peça Desse quebra-cabeça gigante De 100 Fortbytes no total Até o momento Essas são as imagens, né? Já descobertas Dessa imagem gigante E como dá pra ver, mano? Ali no canto esquerdo inferior Tem um olho E tipo, parece um olho De um monstro, tá ligado? Além disso No lado direito também tem Parece um monstro Alguma coisa assim E no meio dá pra ver, né? Que tem a skin do Jonesy Barbudão Que é desse passe de batalha Então pode ser que Essa imagem dos Fortbytes Mostre esse monstro gigante Que está debaixo do iceberg E que tem tudo a ver Com a história dessa temporada 9 Só que até o momento Os Lickers não revelaram, né? Não vazaram a imagem completa Aqui dos Fortbytes Mas é possível Que na próxima atualização importante Daqui duas semanas Quem sabe Essa imagem inteira Seja revelada E nos mostra grandes coisas Aí do futuro Da história do jogo, né? E tem muitos Lickers comentando Que esse monstro Chamado Katos Ele tem a ver Com o futuro Evento ao vivo No Fortnite, mano Então pode ser que o monstro Além de ter a ver com a história Também faça parte De um futuro Evento ao vivo no jogo Por enquanto Só foram essas informações Vazadas pelos Lickers É claro Se tiver outra informação Eu vou trazer aqui No canal pra vocês Mas realmente faz bastante sentido Já que debaixo do iceberg Tem alguma coisa abrindo ali Alguma coisa E vai sair Provavelmente Pode ser esse monstro Que eles estão falando Então deixa aí embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre o que foi vazado Pelos Lickers Se você realmente acha Que esse monstro Que aparece na imagem Dos Fortbytes É o monstro Que está debaixo desse iceberg Ou se não tem nada a ver Uma coisa com a outra Eu quero saber aí As teorias de vocês E bom, mano Agora que eu vou falar Sobre algumas coisas Que eles colocaram Lá no Twitter Olhem só Sobre o modo Por tempo limitado Centro da cidade Nós vamos desativar A bomba de Boogie Woogie No modo por tempo limitado Centro da cidade Do Jordan Por questões de performance Traremos uma atualização Assim que tivermos novidades E logo depois Eles colocaram outra mensagem Sobre esse modo Desativando outro item Olhem só Nós também desabilitamos As granadas de impulso Enquanto testamos questões De performance No modo por tempo limitado Centro da cidade Do Jordan Ou seja Se você entrar nesse modo agora Você só vai poder correr Você não tem como Mais as duas granadas Que estavam disponíveis Ok? É claro que em breve Eles vão corrigir esses erros E outra coisa Que eles colocaram no Twitter É sobre o envelopamento Lançado ontem na loja Ontem Apareceu na loja Um envelopamento raro Chamado escorregadio Só que esse envelopamento Estava custando 500 V-Bucks Mas esse preço Foi colocado por engano Pela Epic Games Porque olhem só Que eles colocaram Nessa mensagem Ops Nós escorregamos Ao colocar que o embrulho Escorregadio É animado Vamos abaixar Seu preço Para 300 V-Bucks No futuro E daremos o reembolso Da diferença Para quem o comprou Ou seja Se ontem Você comprou Esse envelopamento É muito raro Na loja Por 500 V-Bucks Você vai receber Ou já recebeu Se eu não sei 200 V-Bucks Na sua conta Já que esse preço Foi colocado Errado Pela Epic Games Ok E por fim Eu quero falar Sobre o próximo PQC Que eles vão fazer Lá no Reddit Do competitivo Do Fortnite Eu falei sobre isso Num vídeo recente Que para quem não sabe PQC É pergunte qualquer coisa Ou seja Muito em breve Teremos um PQC Do competitivo Do jogo Onde a galera Pergunta qualquer coisa Do competitivo E os membros Da Epic Respondem E hoje Eles soltaram O seguinte Em uma matéria Lá no site Da Epic Games Junte-se ao nosso PQC Sobre o Fortnite Competitivo No subreddit Do Fortnite Competitivo Na sexta-feira Dia 31 de maio Das 16h Às 17h No horário De Brasília Então embaixo Tem a lista Dos membros Da Epic Que vão estar Respondendo As perguntas Da galera Da comunidade Então se você Vai estar livre Nesse horário Na sexta-feira Que vem Você pode Se quiser Participar Desse PQC Feito lá No Reddit Competitivo Com certeza Vai revelar Grandes coisas Importantes Aí do futuro Competitivo Do jogo E é claro As principais Coisas reveladas Eu vou trazer Aqui no canal Para vocês Mas então é isso Galera Espero que vocês Estão gostando Aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei Aqui no vídeo De hoje Qual a sua teoria Sobre esse possível Monstro Que está debaixo Do iceberg gigante E é claro Se você gostou Do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar Me ajudando demais E mande esse vídeo Para seus amigos Para eles se querem Sabendo de todas Essas novidades E também Um amigo seu Que adora jogar No modo esquadrão Para ele ficar sabendo Que é possível Que no futuro Eles lancem O modo arena Na playlist esquadrão E trios também Ok Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui